Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Valéria Angelotti, para quem não me conhece, e eu sou consultora em mesa posta e também personal organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas sugestões de mesa posta que eu criei para o Halloween. Então, para quem mora aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo para quem mora no Brasil, o ano passado eu vi muita gente publicando as comemorações de Halloween por aí. Então, eu até me surpreendi, né? Porque eu não me lembro, assim, na época quando eu morava no Brasil, que as pessoas comemoravam tanto essa data. Eu vivia essa comemoração, vamos dizer assim, porque eu trabalhava numa escola de idiomas, então lá todo ano tinha comemoração de Halloween. Mas o ano passado eu vi muitas, muitas publicações, trouxe essas sugestões de mesa posta, não vai ser um conteúdo exclusivo para quem mora aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá conferir essas sugestões, mas primeiro roda a vinheta. Essa aqui é a primeira sugestão de mesa posta que eu trago com o tema, né, do Halloween. Então, para essa mesa aqui, eu escolhi cores bem fortes, como o laranja e o preto, que são cores bem tradicionais também para esse tema. Então, eu coloquei uma base de MDF, com a capa em laranja com os poás preto, a louça, né, que aí foi o prato. E os talheres eu escolhi bem básico, então branco de inox. O guardanapo, eu fiz a mistura do preto com o laranja, e aí eu escolhi esse quadriculado, porta guardanapo de aranha. E a taça, eu resolvi colocar a taça preta também, ao invés da taça transparente. E aqui no meio, eu fiz uma decoração, colocando o principal elemento com aranha, por isso a escolha do porta guardanapo aqui em aranha. Eu tenho esses ramos, que são de flores, que tem até esse olhinho aqui, ó, no meio. Tem também umas aranhas por aqui, e aí complementei. Então, eu coloquei uma teia de aranha embaixo, apoiei os quatro, né, ramos dessa flor que eu tenho, com algumas aranhas aqui no meio também. E as abóboras aqui, eu coloquei pra complementar, já que essas abóboras, elas são bem diferentes do que as abóboras usual pra essa época do ano, aqui, né. Tem esses detalhes, assim, tem as cores que eu escolhi pra essa mesa, então eu resolvi colocar algumas delas por aqui. Então, esse aqui é o resultado, espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira sugestão de mesa aposta. Essa é a segunda sugestão de mesa aposta, que eu trago pro tema do Halloween. Nessa composição, eu escolhi trabalhar com o preto e o branco. Então, escolhi esse jogo americano preto, que tem esses detalhes aqui em branco, com o guardaná preto. A louça branca, pra trazer mais, né, dessa cor pra cima da mesa. É uma peça que é super básica também. Assim como os talheres, que também são bem básicos. Eu estou utilizando o de inox, mas eu poderia utilizar também preto, ou então algum talher que tenha um detalhe em branco, que seja ele de inox, ou então até mesmo dourado, ficaria bem legal. E a taça, escolhi a taça preta também pra utilizar aqui nessa mesa. Essa mesa, ela tá no tema do Jack e da Sally. São personagens, né, de um filme. Eu esqueci o nome do filme, vou deixar o nome aqui embaixo. Alguma coisa, Nightmare Before Christmas. Eu acho que é isso, eu não me lembro. É um filme de desenho animado super famoso aí. Então, trouxe esse tema pra cima da mesa. Os porta-guardanapos, todos são dos personagens desse filme. Então, eu já tinha feito, inclusive, esses porta-guardanapos no ano passado. Usei uma única mesa que eu tinha feito de Halloween pro ano passado como sugestão. Só que esse ano, eu resolvi trazer essa temática pra cima aqui da mesa. E com isso, eu adquiri esses dois objetos aqui, que são, né, os personagens desse filme. É bem legal, porque esses itens... Deixa eu acender pra vocês. Então, olhem só. Eles são a pilha, né? E aí, acende. Então, fica bem legal, a noite fica bem divertido, iluminado. Nem precisa de vela nessa mesa. E acabei que eu fiz esse cordão aqui também. Comprei, né, as bolinhas aqui, ó. Que também é um personagem do filme. Coloquei esse pompomzinho aqui no final. E aí, ficou dessa forma aqui essa mesa. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa segunda sugestão de mesa posta pro Halloween. Essa aqui é a terceira sugestão de mesa posta pro Halloween que eu trago. E pra essa mesa, eu trouxe um estilo mais rústico, misturando o preto, um leve toque de azul e branco. Então, como que ficou essa composição aqui? Tô usando um jogo americano de fibras pra trazer, né, esse estilo do rústico. O suplá preto. Então, nessa mesa, eu já estou utilizando o suplá, que deixa uma mesa um pouco mais elegante, vamos dizer assim. Porque o suplá, ele traz, né, essa elegância pra cima da mesa. O prato, eu escolhi esse branco com preto. Olhem só que bonito que é esse prato. O guardanapo, eu escolhi branco, pra poder dar destaque pro porta-guardanapo, que é de caveira. Olhem só. Todo em preto, de pedraria. Lindo esse porta-guardanapo. Eu fiz ele esse ano. E escolhi os talheres em preto, pra poder combinar melhor aqui nessa composição. Coloquei uma taça azul, né, esse azul mais escuro. A única peça em azul que tem nessa composição. Porém, aqui no meio, eu trouxe um pouco do azul também. Onde eu coloquei uma abóbora em azul. E o restante da composição aqui do centro, eu tentei colocar os elementos que iam combinar bem com essa composição aqui. Já que eu estou usando um porta-guardanapo que tem aqui a caveira. Então, coloquei quatro caveirinhas. Eu tenho essa lanterninha também, bem temática, do Halloween. Então, coloquei uma numa ponta, a outra nesse outro lado aqui. E coloquei todos esses itens numa bandejinha de madeira, pra trazer ainda mais esse estilo do rústico aqui pra cima da mesa. Então, essa aqui foi a composição de mesa posta, a terceira composição, né, que eu trago pra vocês. E eu ainda tenho mais duas composições pra preparar pra vocês. Essa aqui é a quarta sugestão de mesa posta que eu trago pro Halloween. E essa sugestão, ela tá bem nos tons de laranja com preto. Puxando bem mais pro laranja do que pro preto, mas tem, sim, a mistura do preto aqui. Então, tô usando esse jogo americano que é mesclado, que é preto com laranja. E escolhi as peças aqui, né, as louças transparentes, pra justamente ter a visão maior, né, do jogo americano. Dar esse destaque pra esse jogo americano. Os talheres de inox. O guardanapo aqui eu coloquei em tom de laranja. Com esse porta guardanapo aqui de caveira, que tem tanto detalhes em laranja, como que é um detalhe em preto. Bem bonito esse porta guardanapo também. Na decor na mesa, coloquei duas lanterninhas, que são pretas. Também, ó, são bem temáticas pra essa data. Coloquei uma caveirinha aqui desse lado, uma igual lá do outro lado. Com esse cordão aqui no meio, que tem as cores branco, preto e roxo. Não tenho nada mais de roxo nessa mesa. E eu gostei bastante dessa composição aqui. Achei que ela ficou bem legal pra esse tema. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Então, essa aqui é a quinta sugestão de mesa posta que eu trago pro Halloween. Essa mesa eu escolhi esse jogo americano. Que ele tem várias abóboras aqui, mas tem o chapeuzinho de bruxa. Tem esse quadriculado de preto e branco aqui. Eu adoro. Então, eu achei que ele ficaria perfeito nessa última composição. Os itens como prato e taças eu escolhi transparente. Pra justamente dar destaque pros demais itens aqui na mesa. E não sobrecarregar. Talheres de inox também. Bem simples. E o guardanapo, eu escolhi esse de xadrez também. Com preto, branco, né? E cinza ali. Pra justamente um por aqui, olhem. Com jogo americano. E o porta guardanapo, eu escolhi esse de caveira. Em preto e branco. Aqui no centro da mesa, fiz uma composição. Em cima de uma bandeja de madeira. Não dá pra ver direito a bandeja. Mas também, o objetivo não era mostrar a bandeja. Eu coloquei a bandeja mais pra poder organizar os itens aqui. Pra que eles não ficassem caindo, né? Se espalhando pela mesa. Então, eu coloquei alguns galhos. Tanto nessa ponta aqui, como na ponta ali do outro lado. Na cor preta. Pra justamente entrar nesse clima aqui do Halloween. No meio, eu coloquei um vaso. E coloquei essas luzes. Que são em laranja e roxo. E eu escondi a basezinha dela, né? Que ela é a pilha. Aqui, ó. Debaixo. Desses galhos aqui. Coloquei também umas caveiras. Pra compor aqui, juntamente, com um porta guardanapo. Então, eu coloquei duas em cima aqui desse vaso. E uma em cada lado. Aqui ao lado dos galhos. E pra finalizar, coloquei esse cordão aqui. Em preto, roxo, laranja. Tem detalhes em branco também. Que tem tudo a ver, né? Com as cores aqui dessa mesa. Então, essa aqui é a última composição que eu trago de mesa posta pra vocês pro Halloween. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir todas essas sugestões. E me conte qual foi a sua favorita. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais um vídeo aqui do canal. Espero que essas sugestões de mesa posta possam inspirar você a criar lindas composições. Pra comemorar essa data do Halloween, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo aqui. Coloque aqui embaixo pra mim, nos comentários, o que você achou das sugestões. Me conte também se você tem alguma favorita. Eu vou adorar saber. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. Ativar as notificações de vídeo. Porque dessa forma você vai ser notificado de novos vídeos aqui do canal. E siga também lá no perfil do Mesa Aposta by Valeria no Instagram. Porque lá toda semana tem assunto de mesa posta, composições novas, regras de etiqueta. Enfim, tudo sobre esse assunto de mesa posta, tá bom? Um grande beijo e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau!